Nós vamos conversar aqui no estúdio digital da Rádio Bandeirantes com o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Essa semana o ministério, o governo Bolsonaro anunciou um programa para estimular a criação de empregos entre a população que mais sofre com o desemprego, os mais jovens, 16, 18 anos, princípio do começo da carreira. Secretário, lançada a ideia, lançado o programa, qual é a receptividade que o senhor conseguiu sentir até agora? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos aqui da Bandeirantes. A receptividade entre aqueles que vão ser contratados e que vão contratar é excelente. O que nós temos recebido é os sinais mais positivos da indústria, do comércio, da área de serviço, da área de agricultura, todos se preparando para se adaptar às normas e, diante desse cenário de crescimento econômico, de retomada do emprego, ter um tratamento diferenciado para aqueles que têm uma dificuldade maior de ingressar no mercado, que são os mais jovens. Agora, nós temos também sentido muitas críticas, sofrido muitas críticas, pela necessidade que temos de termos responsabilidade fiscal no processo. Esse governo tem uma preocupação social, mas ele tem responsabilidade fiscal. Nós passamos recentemente a um problema que não pode ser esquecido pela população brasileira. Em 2015 e 2016, nós tivemos a maior catástrofe econômica da história do Brasil. Não há nenhum outro relato, registro de um problema desta magnitude. Quase 9% do nosso produto interno bruto foi suprimido em função de equívocos reiterados de políticas econômicas populistas e absolutamente equivocadas, que deixaram um péssimo legado para o nosso país. Não é à toa que, há alguns anos, nós estamos, após esse período negro, nós estamos com um crescimento na faixa de 1%. E agora, há uma perspectiva muito boa de que nós teremos uma retomada consistente, calcada em fundamentos sólidos, sendo puxada pela iniciativa privada. E o governo faz a sua parte no sentido de estimular aqueles que estão, certamente, com maior dificuldade em se inserir no mercado de trabalho, que são jovens que não têm experiência e têm baixa qualificação. Secretário, o senhor se referiu a críticas por causa da desoneração para a contratação dos jovens ser compensada pela oneração do seguro-desemprego. Mas, nos últimos dois dias, a medida também vem sendo criticada, porque a gente foi descobrindo na leitura, os advogados, sobretudo, descobrindo na leitura, que havia uma série de medidas muito mais ligadas ao que seria uma segunda fase de uma reforma trabalhista, que o senhor foi o relator e conseguiu aprovar no Congresso Nacional em 2017, que a manchete era o emprego para os jovens, mas muitas medidas que não estão diretamente ligadas a esse programa, mas que mexem profundamente com o ambiente do mercado de trabalho no Brasil. Por que os senhores escolheram fazer isso? Por que não chamar a sociedade, chamar a imprensa e dizer, olha, a gente vai aproveitar esse programa para tratar de outras distorções, e muitas ali fazem todo sentido, tratar de outras distorções, fazer atualizações do ambiente de trabalho no Brasil que são necessárias e que, sim, acabam colaborando indiretamente para a empregabilidade dos jovens? Olha, Thaís, eu quero agradecer a sua pergunta, porque nos dá a oportunidade de contextualizar o que é o programa. O programa não é uma atividade por si só, apesar de toda a atenção que gerou a questão do emprego verde-amarelo, porque o governo certamente tem que ter uma responsabilidade por essa faixa da sociedade, onde o índice de desemprego é mais do que o dobro das demais segmentos populacionais. São 26% contra 11, ponto alguma coisa. O ambiente de trabalho e de emprego no Brasil é muito mais do que isso. Então, por exemplo, eu cheguei agora aqui no jornal mostrando a você um taque feito por uma procuradora vegana do exterior da Bahia, obrigando as prefeituras locais a não colocarem alimentos de origem animal na merenda dos estudantes sobre pena de processar as prefeituras. Então, isso inibe o trabalho, isso comprime o ambiente da empregabilidade, isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de se sentir confortáveis para empregar no país. Então, por exemplo, a gente está tratando de táxis no projeto. Nós estamos dizendo que os táxis que são feitos pelo Ministério Público do Trabalho só poderão ter a duração de dois anos, só poderão acontecer por um único ilícito. terá que haver concorrência e o resultado desses táxis, que hoje é feito uma política institucional pelo Ministério Público, sem nenhum controle da sociedade, passará a fazer parte de programas para reabilitação profissional e programas de prevenção contra acidentes de trabalho. Então, esse é um exemplo de que tudo está interligado. Aí você pergunta o que tem a ver reabilitação com isso. O ano passado, Thais, nós tivemos um milhão de pessoas no Brasil, são 700 mil aposentadorias especiais, são quase 200 mil pessoas com auxílios doença prolongados, são quase 100 mil pessoas com acidentes de trabalho e apenas 2% dessas pessoas tiveram reabilitação no Brasil, 17 mil pessoas. Nunca houve no Brasil uma política consistente de reabilitação profissional para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. E qual o resultado disso? Todos os anos, sobram 357 mil vagas de PCDs, pessoas com deficiência, são oferecidas pelo mercado e não são ocupadas, porque não há política de reabilitação. Eu sei, mas por que não ser bem transparente desde o começo? Mas claro que isso foi discutido amplamente com a sociedade. Nós temos um grupo de altos estudos trabalhando. Nós recebemos dentro da nossa secretaria e fomos aos segmentos da sociedade que tratam da economia. Durante todo o ano, nós conversamos certamente com, sei lá, com centenas de entidades e associações a respeito de temas que precisam ser melhorados e com urgência. Nós não podemos esperar, o Brasil não pode esperar. Veja, por exemplo, a questão do microcrédito. Nós temos um problema no Brasil, 50 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza. 50 milhões, eles são invisíveis, a sociedade não os enxerga. É um quarto da população brasileira que vive com R$ 250 por mês de renda per capita familiar. Essas pessoas não são enxergadas. Essas pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, que você conhece bem. Paraisópolis. Em Paraisópolis existem 100 mil pessoas que moram em Paraisópolis. 8 mil estabelecimentos na área de beleza, Thais. A maior parte dos estabelecimentos, eles vivem em função de agiotas, porque não têm acesso a crédito. 0,12% do crédito no Brasil é de microcrédito. O que é que nós fizemos? Nós estivemos permanentemente conversando com Febraban, conversando com fintechs, com cooperativas de crédito, com associações. E nós lançamos nesse mesmo dia um programa para propiciar 40 bilhões de reais, para inserir 10 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza dentro do mercado produtivo. Que são as pessoas, Thais, que, por exemplo, acordam às 4 horas da manhã, você estava relatando aqui que você acorda muito cedo, e vão ao SEASA escolher uma fruta selecionada para mercadejar num bairro de classe média. É alguém que espera o final da feira para comprar a carne mais barata, para fazer o churrasquinho para vender na saída do baile. É alguém que vai, no sábado ou no domingo, no supermercado, comprar a cerveja e vender lá na Praia de Santos, por exemplo. Então, essas pessoas, normalmente, procuram alavancar seus negócios numa economia informal que, na verdade, os vitima, porque eles não têm capacidade de ter crédito, porque estão fora do sistema bancário, e não há oferecimento de uma condição diferenciada para eles. E a gente estabelece essa condição nesse processo. O ano passado, Thais, 6,5 bilhões foi o prejuízo de estabelecimentos comerciais com embargos e interdições absolutamente arbitrários. É você chegar numa empresa e encontrar um banheiro sujo e dizer, eu vou fechar o seu estabelecimento. Me deu uma oportunidade de limpar o meu banheiro. Não está fechado. Isso gera desemprego, prejuízo comercial. Então, nós estamos corrigindo problemas que, na verdade, convergem no mesmo ponto, na mesma situação, Thais. Geração de emprego, ambiente confortável, geração de oportunidade, geração de riqueza num país que não pode mais esperar. Secretário, muito bom dia. A gente só mencionou aí o caso do absurdo, dessa ataque aí da procuradora vegana, e tem outros absurdos. A gente vê aí que colocam em causa a própria existência da Justiça do Trabalho. A gente viu aí, esses dias, o Ministério Público do Trabalho multando a montadora Honda em 66 milhões de reais e com base em uma, entre aspas, avaliação rápida do processo e com base também em um possível cometimento de irregularidades e tal. Com essa consistência, eles vão lá e tascam uma multa de 66 milhões numa empresa que, olha, gera muitos empregos. É como se eles não tivessem nenhum compromisso com isso, com a manutenção, preservação de empregos para os brasileiros. Aí vem a minha pergunta. De tudo que se tem dito sobre reforma administrativa e tal, me parece tudo tão tímido, tão acanhado perante as coisas, a expectativa gerada pela eleição do presidente Jair Bolsonaro, que, por exemplo, não toca nessas questões. Por que o governo não propõe uma reforma administrativa do Estado brasileiro para valer? Propondo a extinção de justiça do trabalho, justiça eleitoral, que é uma inutilidade total, justiça militar, enfim, e tantos outros órgãos de administração, tanto nos três poderes, para enxugar o tamanho do Estado, para diminuir o tamanho do Estado. Nós podemos ter expectativa de propostas do governo de uma reforma profunda mesmo, porque ficar ali tratando de RH é uma coisa meio... é muito tímido para as necessidades do Brasil neste momento. O senhor não acha? Bom, Cláudio, eu acredito que é necessário uma mudança radical, mas deixa eu te colocar uma coisa, porque as pessoas têm um pouco a percepção do que está sendo feito. Quando nós chegamos lá na Secretaria do Trabalho, nós tínhamos 36 normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. As pessoas talvez não saibam o que significa, mas é o dia a dia das empresas. Quando eu falei de banheiro há pouco tempo, um banheiro sujo, por exemplo, 44 multas diferentes poderiam ser colocadas em um único banheiro de uma lanchonete. Está lá uma norma regulamentadora que foi corrigida há pouco. Nós nos debruçamos em corrigir essas normas para simplificá-las, para torná-las mais claras e permitir que as pessoas possam trabalhar, possam empreender, possam ter uma condição de edificar, mas, ao mesmo tempo, preocupados em manter a segurança no trabalho e manter a saúde das pessoas que trabalham nesse ambiente. Então, em comissão tripartite, conversando com empregadores, com empregados, com o próprio governo, trazendo trabalhos científicos, Cláudio, nós já eliminamos das 6.700 multas que são possíveis de serem aplicadas ao empreendedor brasileiro, mais de 2.700. E só customizamos 6 das 36 NRs. Até o final do ano, mais 6 serão customizadas. Isso significa uma economia para a sociedade brasileira nos próximos 10 anos de mais de 100 bilhões de reais. Então, está sendo feita muita coisa. Por exemplo, a questão do INSS. Nós chegamos no INSS, Cláudio, nós tínhamos 8 dos serviços que eram oferecidos à sociedade, que eram digitais, dos 94. Hoje, 92 são digitais. Só tem dois que são analógicos, que é a prova de vida e a perícia médica. E a prova de vida, a partir do próximo ano, janeiro, fevereiro, será também digital. Apenas a perícia médica, quando se exige a presença da pessoa na frente do perito, para que se verifique se a pessoa está ou não está doente. Então, são trabalhos que são feitos no sentido de tentar melhorar o atendimento à sociedade pelo Estado. Agora, a reforma administrativa chegará na próxima semana ao Congresso Nacional. E é uma reforma que pretende equilibrar a situação do Estado para que o Estado seja mais enxuto, mais racional, preste um serviço mais adequado à sociedade, elimine privilégios que existem hoje no funcionário público sem abrir mão dos direitos que as pessoas já têm. Porque a gente vive num Estado de Direito e numa Constituição. Tem situações que só podem mudar, Cláudio Silvé, uma constituinte. Uma reforma no nosso marco legal e constitucional. O governo apresentou, na semana passada, ao Congresso Nacional, uma proposta de modificação da visão do Estado brasileiro na área fiscal, na área tributária, na área de administração e, principalmente, na reversão de uma lógica que eu considero secular. Ou seja, desconcentrar recursos. Qual foi o governo que abriu mão de concentrar recursos? Este governo está propondo, de forma gradativa, levar recursos de Brasília para estados e municípios. Isso incomoda, viu, Cláudio, muita gente. Porque se dizia, o governo não tem pauta. Pelo contrário, o governo ofereceu uma agenda ao Congresso Nacional para que ele possa discutir com a sociedade brasileira de que forma ela quer se comportar no futuro. Se queremos ter um Estado moderno, um Estado enxuto, um Estado racional, um Estado à altura das expectativas da população, mas que possa ser financiado pela sociedade, porque hoje o Estado é muito maior do que a sociedade pode suportar, ou queremos continuar na situação em que nos encontramos. Então, a bola está com a sociedade e com o Congresso. O poder executivo vai estar fazendo a sua parte. Essa reforma que o senhor fala aí, que atinge principalmente os servidores públicos, o governo pretende modificar as carreiras, apresentar novas carreiras para trazer servidores para a migração de outras regras, para tentar acabar com esses privilégios, essas regalias que há no serviço público, secretário? Olha, a proposta vai chegar na próxima semana, mas é uma proposta que os novos entrantes vão ter uma série de regras diferentes, inclusive na questão da estruturação das carreiras. Não é possível continuarmos na situação em que nos encontramos, que alguém que entra como auditor fiscal ou procurador federal, em seis ou sete anos, atinge o auge da sua carreira e fica sem perspectiva de crescimento, e termina acontecendo uma série de, eu diria, de atalhos para se aumentar a remuneração, e isso certamente gera distorções no serviço público. Então, a estruturação da carreira, a definição do que pode e do que não pode ser feito, se trabalhar realmente com o que são carreiras públicas de Estado, até porque o Estado brasileiro, esse ano, de uma forma extremamente correta, está saindo de uma série de atividades que têm muito mais a ver com a iniciativa privada, 36 leilões e outorgas já foram realizadas esse ano, e o que é mais importante, além dessas outorgas e leilões, o governo vai estar se desfazendo de participação de uma série de empresas privadas, que ele é só, são mais de 600 empresas. O Brasil, hoje, o governo federal, talvez seja o maior empresário do país, e é o maior imobiliário do país. Isso é uma distorção que tem que ser revertida e está acontecendo. Aliás, falando em bom dia, Bom dia, eu sou um retardatário aqui, convicto, mas o Estado, na verdade, tem sido um empecilho a quem produz, até uma política tributária, que é muito ruim. Eu me lembro que já no governo Sarney se discutia a necessidade de reforma tributária, que nunca aconteceu, uma verdadeira e séria. E ficava claro, acho que é um consenso, que era preciso diminuir a pesada carga em cima de quem gera emprego, em cima de quem investe em produção. Agora, me pareceu também que tudo que foi feito até agora, na verdade, mexeu mais com os direitos dos trabalhadores e, basicamente, não tirou essa carga do Estado de cima de quem produz e de quem empreende. É fundamental tirar essa carga. Agora, a reforma trabalhista, por exemplo, ela não produziu até agora o efeito que se prometia em termos de produção de emprego, de geração de empregos. Definitivamente, não teve efeito ainda. E não sei se terá. Houve uma precarização em algumas áreas, inclusive, aquele sujeito que ganha por hora e que não tem a menor ideia de quanto vai receber, às vezes recebe menos do que um salário mínimo. Na reforma previdenciária, virou um ponto aparentemente fundamental, apresentado como tal, tirar, por exemplo, 40% da pensão da viúva, que não tem outra fonte de renda. Ah, mas não vai ser menos do que um salário mínimo. Mas se ela teria direito a 3 mil, ela vai perder 40% disso. E o Bolsonaro chegou a ter um mote que o trabalhador, em determinado momento, teria de escolher, ou direito ou emprego. Esse é o mote que move as reformas? Bom, eu acho que dá para fazer uma avaliação sobre as suas afirmações, que eu discordo de todas elas. Então, vamos começar pelo princípio. Quando o senhor fala que a reforma trabalhista gerou distorção ou precarização, era importante que o senhor apontasse qual. O senhor falou que, na questão do trabalho intermitente, as pessoas vão receber menos que um salário mínimo. Foi isso? Não, dependendo do trabalho que ela faz. Existe no Brasil uma situação de fato, outra de direito. Então, o Brasil não é diferente de outros países do mundo. Nós somos uma jabuticaba. Somos, né? Em muitos aspectos, sim. O que nós fizemos na reforma trabalhista foi antecipar uma situação que está acontecendo no mundo inteiro e as viúvas de Vargas e de Benito Mussolini, de 70 anos atrás, continuam chorando em relação a uma situação que não existe mais hoje. O mercado de trabalho mudou. É um fato. Acabou a situação que existia há 10, 15 anos atrás. 70% dos empresas que existem hoje não vão existir daqui a 10 anos. Ou nós fazemos alguma coisa a respeito, nós vamos ser atropelados pelos fatos. A realidade está passando por cima da gente. Quem tem 30 anos de idade no Brasil sabe que não se compra mais fisicamente. As pessoas utilizam um aplicativo de telefone celular. Está aí os Ubers. Está aí os aplicativos para se comprar eletrodomésticos, vestuários, eletroeletrônicos. Não, o senhor está falando de um país... Essa é uma situação de fato. Espera aí. Um país em que metade da população não tem rede de esgoto, dizer que eles estão fazendo compras por celular. E outra coisa... Não, não estou dizendo. Eu estou afirmando. Se há trabalho... Se há trabalho... Eu não estou especulando. Me desculpe. Eu estou afirmando. Não, ninguém está especulando. Se há trabalho intermitente na Noruega, só que o sujeito tem um colchão de proteção social, como tem na Alemanha. Aqui também tem. Colchão de proteção social. Aqui também tem. Aqui também tem. Aqui nós temos 39 milhões de pessoas no Cade Único. Não sei se o senhor sabe. Aqui o Brasil, dos 35 milhões de pessoas aposentadas no Brasil, 10 milhões são segurados especiais que não pagaram Previdência. Aqui nós pagamos... Isso é um direito fundamental, né? Não, não um direito fundamental. Não foi dado pela sociedade. Foi dado pela sociedade. Nós temos uma colchão de proteção social e é respeitado por todos nós. Nós temos 13 milhões de pessoas que estão ganhando por mês, um levantamento agora oficial, estão ganhando por mês 140 e poucos reais, alguma coisa assim. Isso é proteção social? Não, o senhor está enganado. É mais gente. Eu acabei de afirmar que o senhor chegar aqui... Eu estou dizendo que o número é oficial. Eu não quero especular. Não, antes o senhor chegar aqui, tem 50 milhões de pessoas que ganham 250 reais por mês. Exato. Isso é proteção social? Essas pessoas, 39 milhões delas, tem um Cade Único. Eles são cobertos pelo governo federal. Nós somos um país pobre, não sei se o senhor sabe. Não, o país é rico, porém não administrado. E vitimado por compulsão, por incompetência. Agora, a proteção dos privilégios que é feito por alguns, achar que, por exemplo, nós podemos continuar com um sistema social que é injusto, porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Verdade. Que é desigual e é insustentável porque é fortemente subsidiado. E o recurso que subsidia esse sistema, ele é retirado da educação, da saúde, dos programas sociais, da infraestrutura. Sim. Um país que, por exemplo... Para bancar a máquina do governo. Um país que, por exemplo, esse ano vai ter 19 bilhões para investimento no próximo ano contra 110 que tinha cinco anos atrás. Me desculpe. Claro. Isso é querer... Mas isso é resultado do quê? Isso é resultado de políticas equivocadas. Exato. E que este governo está enfrentando. Não, eu concordo inteiramente. Eu concordo inteiramente que nós temos décadas de políticas equivocadas. Esse governo está tendo coragem de enfrentar. Não, não, eu não estou discutindo isso. Eu estou dizendo o seguinte. Não, aliás, a reforma não é deste governo, é do anterior. A reforma que eu me referi é do anterior, não é deste governo. Vale ressaltar. Reforma Trabalhista. Segundo, com relação a políticas equivocadas, o Brasil tem... O senhor citou Getúlio. O governo Getúlio foi, no geral, foi, no geral, péssimo para o país. Até porque ele centralizou. Quando se falou hoje em descentralização, a centralização é um fenômeno getulista. Por outro lado, a carteira de trabalho, a previdência social, não é porque o governo Getúlio era péssimo, era uma ditadura, desde 1937 virou uma ditadura no Estado Novo. não é por causa disso que nós vamos dizer então rasguemos a carteira de trabalho. Isso aqui é um país onde até hoje há relações de semi-escravidão. Se isso não for considerado, não é a Noruega. Não estamos falando da Alemanha ou da Noruega. Olha, eu respeito muito a opinião dos contrários, até porque eu tenho uma formação que vem do Legislativo. Eu estou apenas colocando que a abordagem que o senhor fez é uma abordagem que eu discordo. É um debate respeitoso. Porque a reforma trabalhista, quando aconteceu, ele atualizou uma legislação de mais de 70 anos. Não é possível a gente estar no século XXI com a legislação do princípio do século XX. Para o senhor ter uma ideia, nós somos um país que tem unicidade sindical. Somos um país de cartórios. E o governo, historicamente, utilizou essa relação espúria com os sindicatos para definir quem deveria ter a circunscrição geográfica a capacidade de... Não, começou com ele. Começou com ele. Começou com ele. Então, na hora em que você combate esse processo e moderniza a relação, o trabalho intermitente não é um problema da Noruega, é um problema do mundo inteiro e do Brasil, inclusive. Sim. A diferença que nós fizemos é a proteção social que há na Noruega. O que nós fizemos dentro do trabalho intermitente foi permitir justamente a proteção social que o senhor reclama. Quer dizer, a pessoa vai ter o trabalho e vai ter a proteção social e, inclusive, a proteção contra o acidente de trabalho previdenciário. Para encerrar, você tem... Não, eu queria só saber o seguinte. O governo tem uma meta ou tem um número que espera alcançar da geração de empregos, por exemplo, desse contrato verde e amarelo? Porque a gente sabe que quem emprega é a iniciativa privada e é uma decisão exclusiva deles. Com ou sem o incentivo da desoneração, a gente já viu esse modelo não funcionar no Brasil e em outros lugares do mundo. O senhor tem um número que o senhor espera ver realizado de geração de empregos e baseado no quê? Em promessa de empresário ou numa dinâmica da economia que a gente ainda não enxergou? Não, nós estamos colocando justamente o que é real, em evidências empíricas. Nós temos a expectativa de termos 1 milhão e 800 mil jovens nos próximos três anos. Isso vai ser fácil de ser percebido porque é um novo contrato de trabalho. O próprio Caged vai definir essa especialização e segregá-lo para que a sociedade tenha visibilidade. 1 milhão e 800 de jovens deste programa. Ao longo dos próximos três anos. Isso é um piloto, agora é um piloto do tamanho do Brasil. Veja que, por exemplo, hoje nós temos uma série de situações diferentes do que tínhamos anteriormente. Você, há dois anos atrás, você não tinha, por exemplo, uma formalização do que é o teletrabalho ou o home office. Então, você tem especificidades que vão ter que ser levadas em consideração. Você tinha dificuldade na questão do trabalho intermitente. O trabalho por tempo determinado, a questão da própria terceirização que o Brasil estava há 100 anos atrasado. Então, são ações todas que vão ser levadas em consideração na questão do... Também estava em formalidade. Sim. O Brasil está na questão do trabalho intermitente. Obrigado.